30 mil reais, esse seria o tamanho do prejuízo que a camareira que fingiu ter leucemia teria causado às vítimas. Dá pra acreditar numa coisa dessa, gente? Ela postava fotos com tanto sofrimento que todo mundo se comovia, fazia doações. A menina ia lá, postava foto com esparadrapo, com soro na veia, conseguia entrar no hospital, tirava foto lá do acesso. Se dava o trabalho de fazer tudo isso pra fingir uma doença. Será que ela não pensa na justiça divina, não? Que isso é pecado, gente. Tanta gente enfrentando essa doença tão terrível e a mulher brincando com uma coisa dessa. A maioria das vítimas dessa golpista aqui é de Pirinópolis e de acordo com a polícia, as investigações estão quase no fim. Veja na reportagem da Lorena Gomes. A menina dócil, amiga de todos e com um ótimo astral, na realidade não é nada disso, segundo quem convivia com ela. Calculista, fria, mexe demais com a cabeça das pessoas, não tem sentimento nenhum, nenhum. Cláudia era amiga de Débora Barros dos Santos, de 26 anos. As duas trabalhavam juntas como camareiras em uma pousada em Pirinópolis. Comovida com o tratamento contra uma leucemia que a amiga passava, Cláudia chegou até a fazer uma tatuagem em homenagem à Débora. Cobrir, tenho que cobrir. Porque pra remover é muito caro, né? Tenho que cobrir eu. Cláudia foi apenas uma das dezenas de pessoas que ajudaram Débora no tratamento de uma leucemia que nunca existiu. Desde dezembro, a polícia investiga o caso e já está perto de concluir as investigações. O delegado, Tibério Cardoso, disse que já sabe qual foi a movimentação financeira feita na conta da suspeita. A gente conseguiu constatar que nesse intervalo de setembro até o final de dezembro do ano passado, quando ela aplicou esses golpes, ela teve uma movimentação financeira de cerca de... recebeu na conta dela cerca de R$ 27.270,00 de transferências via PIX. Juntando com o dinheiro que recebia em espécie, a polícia acredita que Débora arrecadou mais de R$ 30.000,00. Dinheiro que, segundo as investigações, era gasto com compras pessoais. Uma das conclusões que a polícia chegou também é de que uma suposta amiga, chamada Letícia, nunca existiu. Segundo as vítimas, ela seria responsável por acompanhar a Débora em todos os exames e consultas. E quando a Débora voltava desses procedimentos, ela sempre aparecia com uma bolsa nova, uma roupa ou um perfume. Para os amigos, ela dizia que era a Letícia quem dava esses presentes. Mas a polícia acredita que essa Letícia foi um personagem criado pela própria Débora. Essa amiga entrava em contato com a família dela, com o namorado e também com os amigos, os colegas de trabalho. Sempre via WhatsApp por um número diferente do número dela, da suspeita. E falava em mensagens de texto, sem foto no perfil. E aí o pessoal começou a desconfiar. A amiga sempre dizia que ela estava naquele momento fazendo o tratamento. Passava fotos para ela, para os amigos dela no hospital, recebendo tratamento, recebendo soro. E aí com o tempo o pessoal começou, essa amiga nunca aparecia, ninguém conseguia ver essa pessoa. E aí eles suspeitaram que realmente a pessoa não existia. A amiga fictícia conversava com Cláudia, que tem todos os prints guardados. Letícia falava como estava o andamento da consulta. E se mostrava uma amiga prestativa. Mais um golpe de Débora, que hoje, segundo a polícia, está no estado dela, no Maranhão. A suspeita deve ser ouvida na próxima semana e pode ser presa e responder por estelionato.